Fala pessoal, tudo bem? Michel aqui de novo, hoje eu vou falar um pouquinho da filtragem, eu tinha prometido que ia mostrar o que eu estava fazendo de melhoria aqui, a água continua bem verde, mas aí eu vou colocar aqui o que eu mudei, vou mostrar para vocês o que eu mudei, o que eu coloquei na filtragem, o que foi espuma de colchão, coloquei um perlon também para melhorar, vamos lá, vou mostrar para vocês aí e vamos acompanhar. Para quem está chegando nesse vídeo de paraquedas, eu sou o Michel, tem essa criação aqui de tilápia na piscina estruturada, essa piscina aqui tem 7 mil litros, e tem essa caixa d'água aqui também. Agora ela está com um casal de carpas Koi, coloquei uns filhotinhos também, coloquei 30 filhotinhos, e se inscreva no canal se não é inscrito, acompanhe o vídeo aí, assista o vídeo de nossos canais, tem bastante vídeo legal aí, mostrando mais da piscina, mostrando sobre a horta que a gente tem aqui, mostrando sobre as abelhas sem ferrão, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, aqui a filtragem da caixa d'água, ela já está com uma água bem legal, está com bastante lodo aqui, porque estava sem peixe, estava só com essas duas carpas aqui, eu coloquei esses minozinhos para ver se dão, ajuda a dar uma limpada, mas a água está bem clara, não tem problema com alga misturada na água, só bem aqui colada na parede da caixa. É uma filtragem simples, tem o decantador, tem uma outra filtragem aqui com gigoga, cai para cá, depois aqui volta para lá, uma bombinha aí de 2.700 litros hora, roda bem aí a caixa d'água de mil litros. Já a piscina, a gente tem um sisteminha um pouco diferente, 7.000 litros de água aqui, a gente tem uma caixa d'água de mil litros, onde as primeiras sujeiras saem, eu tenho uma de superfície, que é essa daqui, e tem a de, na verdade as duas são de superfície, mas essa aqui fica mais embaixo a saída dela, e aquela ali fica no alto, é um cano de 50, adaptado, fiz um corte na piscina aqui, coloquei esse flange, coloquei o flange também nessa caixa d'água de mil litros, que é uma caixa d'água de fibra, aqui no meio tem um arame, onde eu coloquei uma tela para poder dar uma segurada no sedimento, ainda vou ajustar ali para botar a saída para ir para o fundo, ela está indo na superfície, a gigoga já ajuda a dar uma segurada na sujeira, entrando ali, a outra parte que sai aqui do fundo da piscina, também vai para lá, e o que acontece, ela cai aqui nessa segunda caixa d'água, anteriormente, eu fiz isso no vídeo passado, não era uma caixa d'água, era uma caixa de geladeira de 400 litros, eu fiz essa mudança aqui, mais ou menos 400 litros, coloquei a caixa d'água de 500 litros, não é de amianto, mas é também de fibra, só que aquele modelo antigo, pode ser até de amianto, mas é de 500 litros aí, aí qual foi a mudança, o que eu fiz aqui? Coloquei pedra no fundo, bastante pedra, coloquei por cima, um sombrite, um sombrite de fora a fora, coloquei uma espuma de colchão, essa espuma de colchão eu coloquei, ela ontem à tarde, mas está bem suja já, e coloquei a... e coloquei... e hoje eu coloquei essa manta acrílica, que é o perlão, manta acrílica, acrilão, cada lugar tem um nome, para ver se eu consigo diminuir um pouco dessa água, ver se eu consigo diminuir um pouco do verde da água, só que é bastante, estou tendo esse problema já há bastante tempo, e a solução aqui seria colocar o sombrite por cima, mas qual é a ideia? Eu estou com uma ideia de fazer uma aquaponia aqui, o que eu vou fazer? Vou colocar duas bases aqui de eucalipto, quatro na verdade, correr a madeira, e colocar duas telhas ternite aqui de 2,40 por 80 ou 90, agora eu não me recordo o tamanho da telha, e fazer um sistema aquapônico, para a água cair dentro da piscina mesmo, e com isso, essa telha aqui por cima, ela já vai evitar um pouco da entrada do sol, porque são três metros de diâmetro, então assim, aqui é bem aberto, bate só o dia inteiro, então, eu vou tentar, de uma forma natural, que eu digo, não utilizando aquele filtro V, que seria uma lâmpada, colocando no sistema, colocar essas telhas aqui em cima, para poder diminuir a luminosidade, e, associado com essa melhoria do filtro aqui, ver se eu vou ter o resultado, tá? Então, é isso pessoal, queria mostrar para vocês, essa atualização, de como está o sistema agora, está rodando bem, eu até aumentei aqui a potência da, a potência da bomba, né, está rodando aqui com, velocidade 2 ali, do, do máximo de 9 que ela tem, lembrando que essa, que essa bomba aqui é 9 mil litros hora, capacidade máxima, né, então, os próximos passos, será esse, colocar a telha aqui em cima, para a gente fazer o nosso sistema de aquaponia, para ver, se a gente consegue diminuir aí, esse verde dessa água, ela está bem verde, a gente não, não desce aqui, 10 centímetros, a mão quase some, já coloquei aqui, o berçário aqui dentro, esses dias esquentando, aí já comecei a observar alguns filhotes, só que eu acho hoje, que deu um dia de frio, elas recolheram, começar a colocar os alebinos aqui, né, aquele processo, não sei se vocês já viram aqui, mas é o processo que eu faço, quando tem, quando eu vejo a levina solta aqui, eu coloco dentro da, do berçário, para poder alimentar aqui dentro, ter um tamanho, ficar um tamanho legal, e depois eu coloco na caixa d'água, que eles não vão se perdendo o filtro, pessoal, é isso, valeu, até a próxima, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, compartilhe, e para quem está chegando agora, muito bem-vindo, e se você não assistiu ainda, os nossos vídeos, indico o que está aí, no card da descrição, tá bom, valeu,